Imagine um baile preparado para quase 5 mil pessoas que serviu mais de 12 mil garrafas de bebidas, 500 pratos, vários tipos de doces, várias bandas, iluminou a cidade do Rio de Janeiro. Esse foi o baile da Ilha Fiscal, em homenagem à Marinha Chilena, em 1889, conhecido como o último baile do Império do Brasil. Finalmente eu vou fazer esse vídeo pra vocês hoje. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Doutor História. Meu nome é Antônio Carlos, aqui nós falamos sobre história e muitas outras curiosidades. Hoje nós vamos falar sobre o baile da Ilha Fiscal. Esse baile que é famoso, mas que muitas pessoas na verdade não conhecem os pormenores. Hoje eu vou contar isso pra vocês. Mas antes quero pedir a você, inscreva-se no canal, deixe seu like aí e depois deixe seu comentário, sua pergunta. Se você gostar, compartilhe com seus amigos. Então vamos lá? A situação no Império do Brasil já não andava muito boa. Várias crises políticas ameaçavam não só a monarquia, mas também o governo. Pra quem não sabe, o Brasil naquele momento era uma monarquia parlamentarista. E o presidente do Conselho de Ministros, ou seja, o primeiro-ministro, era o Visconde de Ouro Preto. Já existiam pela cidade vários rumores de um possível golpe, mas ninguém levava muito a sério essa questão. Mas o Visconde de Ouro Preto, ele sofria duras críticas na sua forma de governar. Então, para tentar amenizar essa questão, ele pensou, vamos dar um grande baile para tentar alegrar as pessoas. E esse baile, de fato, foi muito suntuoso. O baile, inicialmente, estava previsto para o dia 19 de outubro de 1889. Mas, por motivo do falecimento de Dom Luís I de Portugal, sobrinho de Dom Pedro II, o baile acabou sendo adiado. E foi realizado no dia 9 de novembro de 1889. Ou seja, apenas seis dias antes do golpe da República. Esse baile foi feito em homenagem aos oficiais da Marinha Chilena, que estavam aportados no Rio de Janeiro, no encoraçado Almirante Cochrane. Esse navio era um navio muito poderoso, era um navio muito importante, e homenageava também um dos heróis do processo de independência do Brasil. O Almirante Cochrane era um mercenário inglês que serviu tanto no Brasil, também quanto no Chile, com relação à ocupação espanhola. É claro que um baile dessa magnitude não poderia ser de qualquer forma. Sendo assim, todo o aparato estatal foi movimentado para que se fizesse algo suntuoso. O baile aconteceu na chamada Ilha Fiscal, que fica ali perto da Praça 15, hoje, no Rio de Janeiro, e que era um lugar de alfândega da Marinha do Brasil. Hoje, quem vê a Ilha Fiscal, existe uma ponte que leva até lá, mas na época não existia. Então as pessoas tinham que pegar um bote ali no Cais Farru, perto do Paço Imperial, e ir até a ilha. Muitas pessoas foram convidadas, cerca de 5 mil pessoas foram convidadas, e o povão não foi. A ilha foi suntuosamente decorada, iluminada, havia inclusive um grande holofote que iluminava toda a Bahia ali. Esse holofote não foi por causa da festa, ele já existia para poder fiscalizar os navios que paravam ali. O baile, ele já começou a movimentar a cidade do Rio de Janeiro, dias antes mesmo de ser realizado. Os cabeleireiros, os salões, as barbearias, as lojas que vendiam vestidos. Gente, foi um tumulto no Rio de Janeiro para poder dar conta disso tudo, porque afinal de contas, 5 mil pessoas foram convidadas. Ali, no Cais Farru, existia uma banda da polícia da corte que ficava tocando enquanto os convidados pegavam o bote e iam lá para a ilha. Chegando lá, os convidados mais importantes, obviamente, iam ficar nos lugares designados. Como tudo na monarquia, tudo tinha o seu devido lugar. Existia um lugar para a família imperial, existia um lugar para os ministros, existia um lugar para aqueles nobres mais importantes, que eu já falei isso aqui para vocês. O povo ficava ali da Praça XV, onde hoje é a Praça XV, perto do Paço Imperial, assistindo os nobres que iam para esta festa. E assistiu aquele espetáculo de luzes que realmente, ao que tudo indica, ficou muito bonito. As pessoas começaram a embarcar para a ilha por volta de 8 da noite, mas Dom Pedro II e sua esposa, Dona Tereza Cristina, chegaram por volta de 10 horas com seu neto mais velho, Dom Pedro Augusto. A Princesa Isabel chegou logo depois. Existe também uma história que esse baile teria sido para comemorar os 25 anos de casamento da Princesa Isabel. Aliás, ela aproveitou muito e dançou muito. Ela, inclusive o sobrinho dela, Dom Pedro Augusto, filho da Dona Leopoldina, irmã dela falecida. Ele ficou lá até altas horas dançando e aproveitando a festa. As principais pessoas participaram do jantar, cerca de 500 pessoas aproximadamente, e os demais aproveitaram o buffet, que era muito suntuoso também. Estima-se que 12 mil garrafas de bebidas, entre vinho, champanhe e cor, foram servidas naquela noite. 12 mil sorvetes. Gente, sorvete hoje é uma coisa muito fácil de fazer. Agora, imagina naquela época, de onde que vinha o gelo para fazer o sorvete? Pensa aí. Então, sorvete à vontade, 300 frangos, fazão, peixe, vários tipos de alimentos foram servidos naquela noite. Meus amigos, só para vocês terem ideias, estima-se que foram servidos 500 quilos de camarão. Para servir tudo isso, a festa, ela contou com duas orquestras, tocando nos salões separadamente. Tinha banda, inclusive, que tocava no alto do castelinho. E tinha também 150 funcionários da Confeitaria Pascual, da Casa Pascual, uma casa muito tradicional. Além desses 150 funcionários que serviram, estima-se que 48 cozinheiros foram necessários para dar conta de toda essa alimentação. É claro que nem todo mundo conseguiu comer ao mesmo tempo, existia um sistema de revezamento. A festa foi muito grande. O ponto alto foi o discurso do Visconde de Ouro Preto, que era o anfitrião. Estima-se que ele tenha gastado, nesta festa, 10% do orçamento do Ministério da Aviação e Obras Públicas. Tudo para salvar o pescoço dele, né, gente? Mas acabou não adiantando. Logo após o discurso do Visconde de Ouro Preto, uma salva de tiros foram feitas, girândolas foram jogadas aos céus, fogos de artifícios. Foi algo muito pirotécnico. O público ficou maravilhado vendo aquilo tudo. Uma suntuosidade gigantesca, gente. A ilha ficou toda iluminada. Aquela parte ali do passo também ficou bastante iluminada. E o povo, mesmo que não estivesse participando, ficava vendo aquilo tudo acontecendo. Foi uma mega festa. Há quem diga, estima-se que Dom Pedro e a família imperial tenha ficado ali até por volta de 3 da manhã. O serviço foi oferecido por volta de uma hora e Dom Pedro ficou lá até 3 da manhã. Ele não falou muito, ele ficou caladinho lá no canto dele. Aliás, já era um senhor bem idoso, adoentado, tinha passado por um problema sério de saúde. Existe uma história que a gente não sabe se é verdadeira ou não, que em dado momento, parece que quando ele estava chegando, ele tropeçou e quase que caiu. E aí que ele teria proferido uma frase, olha, o monarca tropeça, mas a monarquia continua de pé. Bom, a gente não sabe se isso é verdade, enfim, são histórias que surgem, é apenas uma curiosidade. Mas o fato é que a festa foi até 6 da manhã e logo em seguida começou o processo de limpeza. Gente, é algo curioso, inclusive relatado nos jornais. Pode ser que seja alguma coisa exagerada ou não, não vou falar números, mas foram achados ali com decorações dos nobres, roupas íntimas, espartilhos, cintas ligas, corpetes. Foi achado de tudo depois, no dia seguinte. Ou seja, foi uma festança, gente. O baile acabou e o povo ficou estonteado com tamanha festa. Mas, 6 dias depois, houve o golpe da república e a monarquia foi destituída do poder. Começava, sim, um novo capítulo da história do Brasil. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu comentário. Um forte abraço! E aí E aí E aí Amém.